O Cristian Mense Bruno Ripper, de 19 anos, que atua nas categorias de base do Vasco da Gama desde 2016, na última semana foi promovido ao elenco principal do clube. A escolha foi do técnico Alberto Valentim. O jogador começou a atuar no futebol aos 7 anos, no projeto Genoma Colorado, do Internacional. Após dois anos no clube, foi treinar no Inter e, após atuar também nas categorias de base do time gaúcho, foi para o Vasco. E ter a volante se destaca pelo bom passo e boa marcação. O defensor já atuou na Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, Copa São Paulo, entre outras competições. O volante lembra que estava treinando com equipe sub-20, quando foi chamado para compor o elenco principal. Estou ganhando muita experiência com os jogadores mais velhos. É uma boa oportunidade para começar a minha carreira, ainda mais em um clube como o Vasco, de ponta no Brasil e com muita tradição. Ressalta. Ele ainda explica que passou por momentos difíceis em sua trajetória, mas persistir foi fundamental para se tornar um atleta profissional. Minha única dica para os atletas que estão começando é que trabalhe muito e não desista, por nada. Às vezes é difícil, mas é preciso foco para continuar. Observa. Após treinar por alguns dias com o elenco principal. Ritter foi convocado para a partida diante do Paraná, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo acontece nesta segunda-feira, dia 1º de outubro, às 20h, no estádio do Urival Brito, em Curitiba. Sobre estrear pela equipe principal, Ritter destaca que espera fazer um bom jogo e ajudar a equipe a conquistar a vitória. Leia mais sobre.